Olá pessoal, voltamos novamente, tivemos que entrar agora urgente, né? Bom dia, acabamos de confirmar aqui, 5 casos de Covid-19 foi registrado no município de Boquira agora à tarde. Aumentou aí mais 5 casos de Covid-19 no município de Boquira, tivemos que entrar agora ao vivo novamente para passar essa informação aqui para vocês em primeira mão. Vocês conferem aí na sua telinha, vocês estão vendo aí casos confirmados, era o de 20, agora passou-se a 25 casos notificados, confirmados no município de Boquira, que fica vizinho ao município de Macaúbas, Bahia. Boletim epidemiológico de Boquira, 18 de agosto, às 18 horas. São 302 casos notificados, suspeitos 0, casos confirmados que eram de 20, passou a 25, são 25 agora no total. Na cidade já tem 14 pessoas recuperadas, hospitalizadas não tem nenhum. 6 pessoas estão em isolamento domiciliar. Lembrando a todos que lá tem um óbito, uma pessoa morreu com coronavírus. Casos descartados lá tem 277, são 42 pelo LACEM, RTC, PCR e 235 testes rápidos. Foram 235 testes realizados aí no município de Boquira. Taxa de ocupação de leitos é de 0% e tem 71 pessoas em monitoramento. Vamos ver o que diz a nota informativa? Nota informativa Covid-19. Secretaria Municipal de Saúde de Boquira informa a todos que os novos casos confirmados nesta terça-feira, dia 18, tratam-se de pessoas que vieram em transporte comunitário de outro estado. Todos até ao momento assintomáticos estão em isolamento domiciliar e sendo monitorados pela equipe de saúde. Para sua segurança e de sua família, fique em casa e se precisar sair, use máscara. Então o município de Boquira, nesta tarde, registrou mais 5 novos casos de Covid-19. Que era o total de 20, passou a ser 25 casos. A gente aqui, às vezes, tem que entrar ao vivo muito rápido, rapidamente, né? Para passar a informação aí a vocês que acompanham a gente pelas nossas redes sociais. Lembrando a todos que a gente pode voltar a qualquer momento, a qualquer hora. Se cuide aí, gente! É, meu amigo Cido Oliveira, cadê as lives nas ruas? É, a gente vai ter que voltar a fazer. O nosso objetivo agora é fazer através do nosso canal YouTube. Nós vamos realizar, né? Por lá, vamos fazer esses testes por lá. Fazendo lives. A pedido de vocês também, né? Nós vamos colocar também no Facebook. Essa live, durante, no sabadão, né? Na feira livre, todo sábado, vai ser através do Facebook. Porém, ela vai ser transmitida também no nosso canal YouTube. E na semana, durante a semana, nós vamos escolher aí alguns lugares para a gente fazer aí as nossas lives pelo nosso canal YouTube. Quem está junto com a gente agora? Penha Pereira, Cido Oliveira. Cadê as lives, Lourão? Penha Pereira, nossa, que triste, sou de Boquira, mas moro aqui em São Paulo. O povo tem que tomar cuidado porque esse vírus não é brincadeira, não. Donizete Oliveira. E muita política nesse meio aí. Cido Oliveira, esquece o corona. Faz aquelas lives nas ruas. É, meu amigo Cido. Nós vamos fazer sim. A todos, boa noite. A gente pode voltar a qualquer horário, a qualquer minuto, pessoal. Seu Toto Việt, se miro. Seu Toto received. Seu Toto Missoni. Seu Toto zei! Seu Toto extraordinário. Seu Toto improvisado. Seu Toto romp.